R.C. Brasil, a rádio da comunidade brasileira R.C. Brasil, unidos com amor Alô, alô! Bom, pra quem não me conhece, eu sou Romero Baixos Quero convidar vocês pra entrar no YouTube Na Rádio R.C. Brasil Que é uma rádio que fica na Flórida Pra comunidade brasileira Detalhe, eles vão sortear um presente surpresa E o que é que eu tenho que fazer pra ganhar? Vocês vão lá, se inscrevem E vão colocar Romero Vai comentar lá Romero, se inscreve e comenta Romero Que eu vou fazer o seguinte com vocês O presente que eu ganhar da R.C. Brasil Eu vou pegar todos os nomes que colocaram Romero E se inscreveram no canal E vou sortear esse presente com vocês Eu não quero um presente, eu quero dar pra vocês E ajudar a R.C. Brasil, essa rádio maravilhosa Que fica na Flórida, nos Estados Unidos Uma rádio pra comunidade brasileira Pra eles matarem um pouquinho da saudade Mais calor humano pra eles Bora lá! Rádio R.C. Brasil, YouTube Se inscreve, coloca Romero O que eu ganhar, eu mando pra vocês E vão fazer um sorteio só pra quem se inscreveu Um beijo do Romero Barros Dia e noite com muita canção R.C. Brasil R.C. Brasil, a rádio brasileira R.C. Brasil, unindo a família inteira R.C. Brasil, a rádio brasileira R.C. Brasil, a rádio da comunidade R.C. Brasil, a rádio brasileira